Olá pessoal, hoje o nosso passeio é em Porto, Portugal. Vou mostrar alguns pontos para vocês pela cidade, alguns que a gente está visitando, como é São São Bento, a Ponte do Luiz. Nós vamos começar pela Igreja C, que é a igreja mais antiga aqui de Portugal. Já estamos pegando uma filhinha aqui para a gente poder entrar dentro da igreja e vou mostrar o que for possível para vocês com algumas imagens e alguns comentários. O início da sua construção é datado da primeira metade do século XII e prolongou-se até o início do século XIII. Construída em estilo gótico e revestido por azulejos azuis, que trazem cenas religiosas e quebram a sobriedade do lugar. Na saída da sede de Portugal, nós estamos vindo a pé e vamos até a Rua das Flores, onde também é um ponto turístico e um bom lugar para a gente poder almoçar. É uma caminhadinha a princípio de 300 metros, mas lembrando que tem escadas, morros, paralelipípedos, mas vamos lá para a gente conhecer que é um pouquinho perto. Rua das Flores, com várias lojas, opções de restaurantes, um local próximo da Estação São Bento e da Igreja da Senha. Estação São Bento é uma das mais antigas de Portugal. Conta com 20 mil azulejos que contam a história de Portugal. Nesta Estação São Bento tem um café. Pode ir fazer um pequeno lanche. Bem próximo da Sé, nós temos acesso à Ponte Dom Luís também, um ponto bem famoso. E aqui, várias lojas com souvenirs e alguns restaurantes também. Eu vou mostrar para vocês antes da gente ir para a Ponte Dom Luís. As lojas de souvenirs são de ficar doido com tantas coisas que tem. A vista daqui é sensacional. Aqui não passa carro, passa somente os metrobus que eles chamam. Se eu não me engano, é esse o nome? A gente tem que ir para trás da faixa amarela. Então, agora ali está vindo um, vou mostrar para vocês jazinho. Daqui temos a vista dos locais de cada um dos lados. Dá para fazer passeios de barco. A final da Ponte Dom Luís, a gente caminhou um pouquinho e chegamos até o teleférico de Gaia. Então, vamos ver quanto que eu passei, como é que funciona a volta. O bilhete é 7 euros, se você quiser só ir. Se você quiser ir e voltar, são 10 euros. A gente comprou e devolta, mas tem a opção de poder ficar lá embaixo, porque tem o cais também. Então, nós vamos prosseguir e voltar para o nosso passeio no teleférico. Vamos lá, então, o nosso teleférico. Já finalizamos o teleférico aqui. A descida é bem rapidinha, talvez 5 minutos, ou até menos. E aqui embaixo tem o cais, onde tem também alguns artesanatos, restaurantes, um local para passear e dar uma voltinha e conhecer o outro lado da ponte. Tem também passeio de barco. Bom, então, na saída do teleférico, nós paramos um pouquinho aqui na Natas Douro. Estou levando duas natas de bacalhau para minha avó e para a Tia Liliane. Vou comer uma de chocolate. E aqui é um lugar bem agradável para ficar, para não buscar o vídeo. Daqui a pouquinho, vou dar uma voltinha para conhecer o começo. E aí, vamos lá. Bom, finalizamos o nosso passeio aqui em Porto, no centro. Neste café, restaurante, Jardim do Morro. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, que fica bem em cima, né? Uma vista bem maravilhosa. Uma vista da ponte Dom Luiz, onde embaixo passam as pessoas. E em cima também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.